Estamos em HelloMoss e vamos testar aqui essa experiência Caralho, muitos quilômetros Não sei se aquela lá é a lua, isso aqui é... Uou, um satélite Uou, a presença dele é grande, dá tipo uma sensação estranha, sei lá HelloMoss Belo início Vamos A gente não tem um controle, ele não colocou controle Ele colocou só uma fita Vamos aqui, experiência Uou, uou, que doido, que doido, que doido Eu tô em cima do satélite Olha ali Que doido, mano, que doido, que doido A gente tá andando, o que... Ah, eles me soltaram Que doideira Ah, o controle não faz nada praticamente, não até agora A única coisa que ele fez foi selecionar um menu Uhuhuhu Eu acho agora uma sacanagem Por que que a gente não é um desses astronautas sentados? Sacanagem isso aí, hein, desenvolvedor Sacanagem, sacanagem, otário Sacanagem, sacanagem, sacanagem Agora eu estou em cima da nave Nossa, ainda bem que tem a parede aqui Nossa, eu tô sentindo um frio na barriga Eu tô até apiado Uou, o que que foi isso? O que que é isso? Parece um... Como é que é o nome? Cogumelo, não É, um cogumelo gigante Uou Do nada eles morreram Aí, ó, eu podia ser um desses caras Uou, que doido, véi Muito louco Qual é, irmão? Otário Você fica esperto, eu sou Podia ter o controle aqui Que tá na casa desse cara Não, que doido, véi Virou um cogumelo, é um grandão Bem chique Parece que dá pra segurar aqui, ó Fica igualzinho Acho que não tem necessidade de eu ficar Mencionando toda hora o que acontece, não Porque A maioria das coisas são repetidas agora A gente tá bem pertinho desse cara aqui Nossa, que doido, véi Por que que eu tô indo pra trás? Uou, parece... O que que esses caras estão arrumando, gente? Não tô entendendo o que que tá rolando É que eles tão tentando Pousar em mar Aí eles soltaram o cogumelo e agora Não dá pra saber se eles tão subindo Se eles tão descendo Tô sem essa percepção Sei que lá tá caindo Agora eles Eles tão soltando o foguete pra ir pra cima Mano, que que é? Aí, véi Eles mudam a gente assim do nada Assim, dá uma bambeira nas pernas E o controle? Não serve pra nada Eu tô aqui com o controle à toa Gastando minha bateria dele Ah, eles tão pousando Eles colocaram os jatos de cabeça pra baixo ali Já pra não poder dar um impacto grande Porque eles já estavam descendo em alta velocidade Pelo menos é o meu que eu percebi Olha eles ali Pousou Estamos Pousado em Marte Agora quem sabe aonde consegue andar E ter o movimento Agora nós podia ser um daqueles astronautas Hello, Morse Já acabou? Não, não é possível Ah, acabou A experiência nós já viu Lady Labs O que que será que eu tenho que fazer aqui? Oh, oh, oh Nossa Era eu que tinha que arrumar isso? Nossa, caralho Não, 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 não Fez tudo errado Não ainda Nossa Nossa, mano Se eu tivesse nessa nave Eu tava fudido com a minha vida Explodi tudo Vamos tentar mais uma vez Não Não Tá, eu não tô conseguindo dar conta desse trem, não Não Consegui 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 Será que eu consegui? Tá, só foi um defeito ali naquele trem Mas Tá ali Conseguimos aqui Tá bom Mas Mas Vamos Mas 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 Vamos Mas A gente vai andar com o carrinho Tá Nokia Essa é a melhor parte Na moralzinha Que doido Pena que é bem lento Ó Se a gente encostar Só encostar No touchpad Ele vai devagarzinho Se a gente apertar Ele vai mais rápido Ó Encostando Mais rápido Apertando Ó Que doido Véi Tá Não tem nada Pra fazer aqui Gente Mas O carrinho É doido O bom Que parece Que a gente pode andar Livremente Por aí E bem longe No cenário Pelo menos É o que eu acho Olha só Fica até as marquinhas No chão Sensacional Bom galera Eu vou ficar aqui Por aqui Com Hello Mouse Isso aqui é o que eu tenho Pra mostrar pra vocês Do jogo Eu achei sensacional A experiência Principalmente O Mass Hover Que é Muito lucro De mexer É meio difícil E essa parte aqui Do Lady Labs Também é muito difícil Bom Espero que vocês Tenham gostado De Hello Mouse Se gostou Não esquece de Avaliar o vídeo Positivamente Se inscreva no canal E Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Do Jornal da TIAGO ANDERSON